Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz, quem vos fala é doutor Eu e Maria, eu estava um tempo aí sumido e hoje eu queria reagir a um vídeo do reverendo Padre Gabriel, sede vacantista da CMRI, ligado ao Dom Pio Espina da Argentina, posto que tal padre fez uma enorme confusão a respeito da doutrina da infalibilidade papal, talvez seja esta confusão ou esse erro teológico do padre, a causa dessa briga em torno também da discussão da Semana Santa, por quê? Porque esse reverendo, reverendo Gabriel e alguns da CMRI, eu já vi também o dito Frei Diabo lá, o Carmelita, Eremita, entre aspas, todo esse povo aí, para eles o Papa é infalível ou é seguramente certo, até falando como doutor privado ou falando, por exemplo, com uma pessoa sozinha no avião e etc. Então é essa confusão que eles fazem, né, em torno da doutrina da infalibilidade papal. Então, mas essa questão do Papa se pronunciar publicamente a toda a igreja, o senhor defende e explica que se ele conversar com uma pessoa, ele já está se direcionando a toda a igreja, né, porque se ele está aqui comigo e com o Marcel e fala uma coisa contrária, ele não está a toda a igreja, não é todo mundo que vai estar sabendo do que ele falou aqui. Então, a defesa é em cima do ex-cátedra, né, ex-cátedra, que aí eu vejo que há uma interpretação do lado, o outro se interpreta do outro para defender esses posicionamentos divergentes, né. A questão é, quando um Papa fala em público e quando ele fala em privado? Faz em quantidade de número? Não, quando ele se direciona mesmo, vamos supor, ele está lá no Vaticano e ele aparece publicamente. Eles falam quando o Papa tem a intenção de ensinar a todos. A intenção de ensinar a toda a igreja. Isso é um absurdo total. Porque, veja só, nós temos uma, dentro da moral católica, uma disposição de P12, e em algumas circunstâncias, um método anticonceptivo, natural, é permitido. Ah, sim, a locução às parteiras. Isso aí é uma polêmica, é uma polêmica. As parteiras, que ele teve uma audiência, ele tem uma... A intenção é com as parteiras. Ele não viu, 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 não viu. Ele não estava com o Ceará Papal, não estava com o Macro, não. Ele estava, sabe, com um café, uma maxiga de café, não, não conversando com as parteiras de Roma. Não com as parteiras representantes das parteiras, não. Não, não estava conversando com as parteiras. Isso é uma disposição que faz de um ato ou pecado mortal ou nada. E ele está atrás de um particular, isso. Ou não serve para mim, eu não sou parteira. Entendeu? A extensão do seu poder, enquanto ele ensina, não pode ser invocada. Mesmo falando com particulares, ou porque, o que acontece, nós entramos no mesmo princípio de não contradição. O Papa não pode errar falando para particulares e acertar no mesmo assunto falando para toda a igreja. Então, o princípio não pode ser invocada. Mesmo falando com particulares, ele não pode ser invocada. Mesmo falando com particulares, não pode ser invocada. Mesmo falando com particulares... Eu não sou sarcedote, nem sou doutor em teologia, mas apenas vou citar quem é. Eu vou só aqui remostrar a opinião de alguém que é e vou refutar essa opinião errónea que leva à papulatria, que abre brechas também para ataques dos lobos RRs, que são loucos para desmoralizar nós, os sede-vacantistas totalistas. Então, pois bem, temos aqui o Manual de Teologia Dogmática do Padre Bujanda, de 1952. Então, lá nas notas complementares, 109, ele vai falar casos em que o Papa não é infalível. Então, ele vai citar, primeiro, quando ensina como qualquer professor ou simples pregador, quando como qualquer autor escreve algum livro ou se dirige, embora como superior a uma parte dos seus súditos, não fala ex-cátedra, isto é, não se dirige a toda a igreja como seu chefe supremo e doutor, e neste caso não é infalível. Segundo, ao tratar de ciências naturais e de assuntos estranhos à fé e ao costume, também não é infalível, por não estar isso dentro do seu mundo divino. E terceiro, embora trate de assuntos atinentes aos costumes, não se pretende resolver definitivamente uma questão, nem propor uma doutrina definitiva. A sua palavra, revestida sem dúvida de grande autoridade, não é infalível, porque não usar da sua autoridade suprema, a qual está unicamente vinculada à infabilidade. Então, agora vamos ver, e vamos ver agora também, casos em que o Papa é infalível. O Papa é infalível quando propõe a doutrina revelada por Deus e a igreja, e quando se exige para que esta doutrina possa ser fiel e inteiramente guardada. É infalível por, consequente, só nestes casos. Primeiro, quando ensina que determinada doutrina foi revelada por Deus e a igreja, por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Se é infalível, tem de o ser neste caso, pois está determinando a doutrina de Cristo, a revelação de Deus feita aos homens. Segundo, quando define verdades sem as quais é impossível manter seu dogma, ainda que sejam verdades de ordem natural, por exemplo, que o homem é capaz de atingir sem erro certezas suprassensíveis como a existência de Deus, a diferença essencial entre o bem e o mal. E a razão, em caso contrário, o Papa também não poderia ensinar infalívelmente a doutrina revelada, que pressupõe no homem a certeza de muitos conhecimentos naturais. Terceiro, quando ensina verdades que se deduzem certamente da doutrina revelada. Por exemplo, é a doutrina revelada que na Eucaristia não persevera a substância do pão e vinho. Logo, é a simples luz da razão. Deduzo com certeza que o cheiro, cor e sabor de pão e vinho, noto que permanecerem, podem existir separados do pão e do vinho. Se o Papa não fosse infalível ao propor esta espécie de verdade, seguisse-ia logicamente que também não era ao ensinar a doutrina revelada. Pois tratando-se de consequências certas do dogma, se estas fossem falsas, também o seria o dogma. Pois não se pode deduzir logicamente um erro, uma falsidade de um princípio verdadeiro. Quarto, quando assegura a realidade de certos fatos tão intimamente unidos ao dogma, que, por uma vez negado, ficaria este destruído. Por exemplo, se o Papa afirma que em algum livro se contém doutrinas contrárias à fé ou aos costumes, que determinado concílio é legítimo. A razão é idêntica que quem está dotado da infalibilidade para ensinar o dogma deve também estar para expor verdades sem as quais ele se não poderia defender. Quinto, quando se dita normas gerais para toda a igreja é infalível, pelo menos em discernir que nada envolve contrário à fé e aos costumes. Se ou não fosse, poderia ensinar a doutrina contrária à de Cristo e, por consequente, deixar de ser base da igreja para se transformar em princípio de destruição. Ao aprovar o instituto de uma ordem religiosa, e a razão é análoga à interior. Oitavo, ao canonizar um servo de Deus, não, porém, quando o beatifica. E a razão é óbvia, na canonização de um santo oferece a toda igreja, definitivamente o modelo a quem se pode imitar e a quem em toda parte se há de prestar culto público. Pelo contrário, na beatificação permite-se o culto só numa ou em algumas dioceses da cristandade, resolvendo-se o juízo decisivo para a canonização. Então aqui a gente vê quando o Papa é infalível e quando ele não é. Então não existe esse negócio. O Papa pode errar. É claro, como doutor privado, ele pode errar. E é questão teológica se ele pode cair em heresia. E a maioria dos doutores falam que pode. O Papa pode cair em heresia como doutor privado. E a que venceu até hoje foi de São Roberto Belamino. E não foi nem a opinião de São Roberto Belamino. Na verdade, São Roberto Belamino apenas expôs a opinião de todos os santos padres. Então não serve, não é do São Roberto, é todos os santos padres. O São Roberto só trouxe. E isso para refutar o Caetano. Que para Caetano, o cardeal Caetano, ele disse que o Papa que cai em heresia privada, ele também aceita que o Papa pode cair em heresia privada. Mas a diferença é que ele não perderia o pontificado. Ele ainda se manteria o pontificado até ser julgado pelo concílio. Isso aí foi depois tido como uma heresia. Ninguém pode julgar o Papa. Nem concílio, nem cardeais. Nenhum poder superior ao Papa. Por isso que a opinião de São Roberto venceu em caso de que o Papa cai em heresia. Mas a tese certa, a doutrina católica, é que o Papa... Se Caetano falou heresia, é porque ele nunca foi Papa. A eleição dele, lá atrás, é inválida. Essa é a doutrina católica e é isso que nós, Sete Vacantistas, defendemos com relação a todos esses Papas aí. João XXIII, Paulo VI e toda essa turma que veio do concílio. Eles não foram Papas jamais. Eles foram eleitos invalidamente. Não são Papas nem eleitos, como querem o pessoal da tese de Cassitiaco. São Papas eleitos, mas não são Papas eles eleitos. A sua eleição é inválida. Então, eles nunca foram Papas. Então, nem se aplica essa questão de São Roberto Belarmin. E hoje a gente vê por aí, pessoas, membros do RR, no grupo Reconhecer e Resistir, que eles falam que o Francisco é herege e tudo mais. Isso aí contradiz toda a doutrina católica. Falam que o concílio Vaticano tem heresia, que ensinou o mal para a igreja. A igreja jamais pode nos oferecer alguma coisa má. Jamais. Então, num concílio geral, se esse concílio fosse católico e Espírito Santo, jamais ofereceria uma coisa danosa à nossa fé. Como a gente vê o que aconteceu e o resultado que a gente vê nos dias de hoje. Então, é isso. Salve Maria. Salve Maria.